Fala galera, eu sou o Lucas e no vídeo de hoje eu resolvi trazer MCs na escola Mas antes já deixem o like e me sigam nas minhas redes sociais e bora pro vídeo Então vamos ver se vocês estudaram pra prova sobre tudo do sudeste Nossa Kevin, eu vi que você tá prestando muita atenção na aula né Fala pra gente aí qual é o clima do sudeste Agora você MC lá, quero ver se você sabe pelo menos o básico do inglês Conta pra mim do número 1 até o 3 Ainda bem que você sabe pelo menos esses 3 números em inglês Você só bagunça cara, você tinha que ser igual a MC G15, um cara bacana Então turma, eu quero que vocês façam dupla Mas antes que me perguntem, não vale dupla de 3, estão me ouvindo? Não vale dupla de 3 Mas e aí Kevinho, com quem vai ser sua dupla? Ah, boa escolha Mas e você, com quem você vai formar sua dupla? Ah, tá bom então Vamos lá pra primeira pergunta Quem sabe me responder Em que século estamos? Muito bem Davi Agora poxa, eu tô desapontada com você Que que é? Você não faz nada menino Ah professora, fica na sua Menino, você me respeita Você passa a noite nos baile funk E quando vem pra escola ainda vem pra me desrespeitar Sai da minha sala e vai pras suas festas Vai, sai daqui Então galera, esse foi o vídeo Ficou curto, mas é isso aí Tamo junto e Falou!